Olá pessoal, voltamos mais uma vez, estamos dentro da loja do Megadon, mostrando um pouco dessa loja. Tem bastante coisa, desde beleza, roupas, calçados, supermercados, tem de tudo aqui. As roupas, tem até a meia do Kimetsu no Yaba, que é um anime que está bastante conhecido aqui no Japão. As roupas muito loucas, parece o desenho do Puff, as meia do Kimetsu no Yaba, setor de maquiagem da mulherada. A conexão tinha caído e voltou, agora estamos aqui dentro desse Depatpa. As camisetas da ópera, R$ 2.500. R$ 2.500, esses convertem em reais, quanto é que está. As camisetas da Puma, aquelas que é colada no corpo por baixo por causa do frio, R$ 1.280, os agasalhos também. As meias aqui, são as meias com os dedos divididos, para não dar frioeira, e ela aquece no inverno também. parte de musculação, quem curte as parágrafo, ginástica, parte dos suprimentos, quem faz musculação. Olha os skates, departamentos, coisas de beisebol, tem aqui o Japão, o país tradicional é o beisebol. bora de futebol em cima, bora de futebol em cima, tênis, mais parte de esporte, facotão das cuecas, com 1990, corte de malas, uma mala daora que ganhou, carteira, sapatos, boné, 1990 e esse boné. Aldo Yanks Da New Air Base Aqui é mais forte Os guardiadores aqui Asbotona, 2,990 Essa vermelha Um grande abraço para o pessoal do Brasil Francisco Morato Um grande abraço Para o Antônio Gomes Da Rádio TV Multimídia RNN Mostrando um pouco Tipo um supermercado Departos, várias coisas aqui Desde calçados, supermercados Tem tudo Tem de brincos Parte de computadores Bastante coisa interessante Da hora Parte de joias Bijuterias Cementes Relógios 2,990 Minus As carteiras Os relógios Top Esse Que bom Da hora A partir De uns eletrônicos Eletrônicos Televisão 50 polegadas 50 polegadas Por 30 mil ienes Está em promoção Essa 4K 43 polegadas 59,800 Esses convertem Para o valor em reais Vários objetos A gente vende tudo Desse departamento Desse departamento Esse mega Donk Olha, daorinha Isso aqui Tipo uma geladeira Não é Tipo Aquelas fumacinhas Para não deixar Umidificador Isso aqui São os toios Que fala Para aquecer O apartamento Está chegando O inverno Aqui no Japão Parte de cama Mesidão Os relógios Vem de tudo Espelho Vem de tudo Olha, aqui A parte dos fones De ouvido Vários tipos De fones Daora Da Audio Técnica Que está corto Está 6,980 E eles Os fones Vários tipos De fones Parte de panelas A panela Daora Essa aqui Formato Legal As facas Vários tipos De facas Esse é o canal Alex Japan Life Peço a todos Os inscritos No canal Deixar seu like Deixar seu comentário Se possível Alguma sugestão Alguma crítica Que Deus esteja Abençoando a todos Obrigado por todos Estarem inscritos No meu canal Mandar um grande abraço Para o pessoal De Francisco Morato Também Rádio TV Multimídia RNN De Francisco Morato Do Antônio Gomes Que traz informações Da nossa cidade Essas aqui Essas aqui são as panelas De gohan Panelas de arroz Aqui no Japão É muito comum Todos os moradores Tem uma panela Dessa Ela cozinha Seu próprio arroz Ah, no Brasil Também já tem agora Aqui também já tem agora Aqui são os suportes Coloca no carro Para colocar o seu iPhone Seu Android Né Isso aqui são os cheirinhos Para deixar o carro cheiroso Vários tipos de cheirinho Mais panela Mais coisa Aqui já é a parte de carro Os acessórios dos carros Olha Estofamento Para você colocar no volante Do carro Essas paradas Aqui Olha Parte de brinquedo Para moletada Várias partes De acessórios Para os carros Isso aqui é para você colocar Para limpar o vidro Do carro Seu Wind washer Aí a parte de De cera Do carro Para deixar o carro brilhante Shampoo Vários acessórios Vem Chaves Isso aqui é interessante Aqui Se o pneu do seu carro Fura Aí você coloca no carro Ele Veda o pneu Por dentro Não precisa você Estar indo no posto Aqui já começa a parte De Quem tem pet Comido de gato Comido de cachorro Tem de tudo Nessa loja Esse departamento Pois eu estou postando No youtube Certinho Na loja Tem de tudo As bonequinhas Da lol Esse molequinho As criança Pira Os brinquedos Japoneses Mais coisa Do Kimetsu no Yaba Que é o anime Que está sendo famoso Aqui no japão Olha os três Aqui é da hora Aqui está as promoções Almocha Brinquedo Tem promoção Vamos ver os carrinhos Aqui Tem os carrinhos da hora Olha o robôzinho Helicóptero Os carrinhos Os carrinhos O armário O armário O armário O armário O armário Helicóptero Também tem O corvete Corvete Qual que é esse Debaixo Um camaro Pastor Furious Os carros Velocos Furiosos Vendendo também Para 2.980 Eles De Rondô De Rondô 780 Ah 2 maras Ainda dá hora Olha esse Que louco Que horinha Do Rondô Também Do Mar Quente coisa Aqui já a parte de cerveja Só que A parte de vinhos A espírita está em promoção 298 Vinha del Mar Da Catalunia Espanha Tem mais vinho por aqui Vários drinks Várias cervejas Aqui já parte das cachaça Vendo vende tudo Aqui já parte de whisky E já parte dos energéticos Red Bull O Monster aqui embaixo Red Bull de novo Vendo é gigante esse departamento Esse departamento Esse é o Megadonk Aqui da cidade de Watt Onde nós reside Beleza pessoal Obrigado por estar assistindo Obrigado por estar curtindo Obrigado a todos os inscritos No canal Electra for Life Mostrando um pouco aqui da loja Do Megadonk De Watt Aí falda pros cachorros Isso aqui é um pouco Mostrar da loja Obrigado a todos os inscritos No canais Deixa seu like Seu comentário Alguma sugestão Um pouco do Megadonk Aqui de Watt Beleza Um grande abraço Pra todos Vou terminando A transmissão ao vivo Por aqui Logo logo Trago mais informativos E informações Pra vocês Beleza Um grande abraço Pra todos Um bom domingo Pra todos aí no Brasil Um bom final de noite Aqui pra todos No Japão Que amanhã Se inicia mais uma semana Né Seja uma semana Abençoada Que todos Tenham um bom Tenham um bom final de semana Um bom dia aí no Brasil Que Deus esteja abençoando cada um nesse momento E que todos possam alcançar todos os seus objetivos Pois Deus nos criou Deus nos fez Para que nós possamos ter prosperidade e abundância Sempre fazer o bem sem olhar a quem Ok? Um grande abraço pra todos Encerrando por aqui Abraço Um grande abraço Um grande abraço